Essa aqui é a Benedita, minha filha. Ela tem uma perda auditiva severa. Ela praticamente só escuta os graves. Hoje é dia do surdo, mas tem muita gente que acha que surdo é só aquele que não ouve absolutamente nada. Só que dentro da surdeia tem uma diversidade enorme. Tem gente que usa implante coacliar, tem gente que usa língua de sinais, e tem gente que, como eu, usa aparelho. A Benedita teve essa perda quando era muito bebezinha, por causa de uma dose cavalar de antibióticos ototóxicos. Desde lá, eu vi que as pessoas têm muita dificuldade de se comunicar, ficam abunhadas quando percebem que ela não escuta ou que ela usa aparelho. Então a gente resolveu, nós duas hoje, ajudar com a nossa experiência um pouquinho essa comunicação. Então, a gente vai mostrar coisas que não dá pra fazer. Por exemplo... Ih, Benedita, o que é aquilo ali no bombulho, você tá vendo? Não dá pra falar assim, porque eu dependo da leitura labial. Então não dá pra falar de costas com a gente. Outro exemplo... Você é filha da Regina Cazé? Não precisa gritar. Volume é uma coisa completamente diferente de frequência. No meu caso, por exemplo, eu não escuto apito. Pode apitar no último volume, que eu não vou ouvir. E ainda tem gente que fala assim... Oi, você quer almoçar agora? Como eu já passei por isso? Outra coisa que acontece direto, desde que eu era criança, em vez de perguntarem pra mim, perguntam pra pessoa que tá do lado. No caso, eu ou o João. Então a gente tá na loja, a Benedita, do meu lado, a mulher pergunta pra mim. Vem cá, ela vai levar a calça preta ou a amarela? E pra terminar por hoje, isso é uma loucura. Nossa, mas ela é tão linda. Ninguém diz que ela é surda. Quantas vezes eu já ouvi, filha. Olha, procure saber o que é capacitismo e daqui pra frente seja anticapacitista. Ela é linda e é surda.